Olá, galerinha! Tudo bom? Então, hoje eu vim falar um pouquinho de ritmo com vocês, um pouquinho de musicalidade, atendendo pedido aí de bastante pessoas, sempre me pede pra explicar, tá? Então, eu trouxe aqui o meu dervá, que é lindo, maravilhoso! Pra mostrar pra vocês um pouquinho, ajudar um pouquinho vocês a compreensão dos ritmos, né? Mostrar pra vocês algumas coisas básicas aí pra vocês entenderem, tá bom? Então, antes disso, né, se inscreve no meu canal do YouTube, Cris Antoniades, eu vou dar um curso, não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas eu vou dar um curso no segundo semestre, agora de 2019, três aulas, praticamente os últimos domingos do mês, lá dos dias 20 e poucos de cada mês, tá? São três domingos, agosto, setembro, outubro, são três horas de aula, das 10h à 1h da tarde, falando especificamente de ritmos, mostrando pra vocês a minha técnica de ensinar como reconhecer os ritmos, como entender os ritmos pra bailarina, é específico pra bailarina. Então, é uma linguagem que eu desenvolvi, que é pra um entendimento da bailarina, não é pra tocar, não é pra necessariamente tocar, é pra aprender a identificar o ritmo na música, o estilo também daquela música diante daquele ritmo e dançar, sabe? O que que colocar naquele ritmo, como que eu vou interpretá-lo através da minha dança, tá bom? Então, se você ficou interessado, entre em contato comigo, pode me mandar o inbox, pode escrever aqui no comentário, enfim, que eu mando todos os detalhes do curso, são pouquíssimas vagas e eu espero que você venha aqui. Então, olha só, gente, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, tá? O derbach é um instrumento de percussão oriental, né? E que ele é presente muito nas músicas de dança e ele é o que é o alicerce dos ritmos, né? Ele é o que dá todos os toques aí pros ritmos, geralmente é o derbach, tá bom? E ele compõe três notas básicas, tá? Três, quatro notas básicas. O dum, que é o grave, ó. O taque O saque Então, um abafado E o ca Que é um taque um pouco mais fraquinho, tá? Então, um taque Essas são as três notas que vocês precisam agora saber melhor. Melhor, melhor, melhor é essa aqui, ó. Um E um taque Um E um taque Tá bom? Então, hoje eu vou exemplificar pra vocês Um ritmo que eu tenho certeza que você já ouviu Pode ter aprendido ele como balade É normal as pessoas se referirem a ele como balade Porque ele é um ritmo que tá muito, muito, muito presente Nas músicas de estilo balade Mas não necessariamente Porque nas músicas de estilo balade vai aparecer Vão aparecer outros ritmos Como Som Falak Ayub Enfim, outros, tá? E esse ritmo Que é conhecido como balade Também vai aparecer em canções Que não são Em canções e músicas que não são estilo balade, tá? O nome acadêmico desse ritmo É masmuto sahir Masmuto pequeno, né? Porque tem um masmuto kibir Que é o grande Um masmuto sahir E ele é quaternário E ele é muito gostoso Pra gente fazer os movimentos de base da nossa dança, tá? Então, o que que acontece? Por que que eu peguei ele como exemplo? Porque geralmente vocês aprendem ele assim, ó Certo? Geralmente vocês aprendem ele assim Porque ele aparece muitas vezes assim nas músicas Só que às vezes ele aparece de uma outra forma E aí começa a confundir Por quê? Porque essa não é a célula base do ritmo Então, a célula base do ritmo Ela acompanha os silêncios, tá? O ritmo ele é Oito notinhas que o silêncio faz parte E essas oito notinhas são duas pra cada tempo Porque é um ritmo quaternário, tá? Então, ó Dun, dun, es, tac Dun, es, tac, es Aqui eu tô falando bem lento Tá parecendo umas masmuto kibir Porque eu tô falando bem pausado Só que o que que vai acontecer? Eu vou agrupar cada duas notinhas em um tempo Então, vai ficar Dun, dun, es, tac Dun, es, tac, es Dun, dun, es, tac, du, es, tac, es Dun, dun, es, tac, du, es, tac, es Duas notinhas Então, o ritmo base mesmo fica Certo? Aí, o que acontece? Ah, mas Cris A gente aprende como Dun, dun, tac, tá Dun, tac, tá, taca Esse estac, tac, bra, 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 blá, blá, blá Eles são floreios que acontecem no silêncio do ritmo, tá? Então, dun, es, tac, du, es, tac, es Lembra? Então, esse silêncio vai ter coisinhas Que aí vai ficar Que aí vai ficar Certo? Deu pra entender mais ou menos? Se não, vem fazer o curso comigo Que eu faço vocês entenderem isso no corpíteo Porque Badalina entende no corpo Mas, enfim Eu espero que tenha ficado claro Eu espero que Se vocês tiverem dúvidas Coloca aqui nos comentários Mas qual é a dica que eu quero dar pra vocês nessa aula? Reparem na célula base O que vocês precisam aprender Pra entender, identificar os ritmos de vez E não ter mais dúvidas É aprender a célula base do ritmo Sem os silêncios Porque senão vai fazer confusão, tá? Como eu disse Ele fica Se você sabe A célula base do ritmo Você não erra mais Tá bom? Um beijo E até mais! Tchau! Tchau!